A Pai do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus Eu convido você neste momento para estar lendo o livro de Salmo No capítulo 29, em verso 2 Aleluias Deus amado, tem grandes bênçãos para nos entregar nessa noite Deus, nessa noite, meus amados, quer falar comigo e com você Se você hoje, amado, passou um dia de tribulação Se você, neste dia de hoje, meu amado, estava com o seu espírito todo tribulado Eu quero te dizer, meu amado, que Deus hoje já te entregou a tua vitória Já te entregou a tua vitória, meu querido Se você crê, se você acredita Glorifica a Deus nesta noite Aleluia Em Salmos, no capítulo 29, em verso 2, diz assim Dá-lhe o Senhor a glória devida ao seu nome Adorai o Senhor na beleza da sua santidade Amado, este texto sagrado exalta a beleza da santidade do Senhor A beleza pode ser definida como tudo Aquilo que é belo, agradável Existem muitas coisas belas deste mundo, meus queridos amados irmãos Que atraem nossos olhos Fala-se muito da beleza humana Da beleza arquitetônica Da beleza da natureza Porém, meus amados, nada disso pode ser comparado com a beleza de Deus Aleluia Uma das coisas, meus amados Que mais enche os olhos dos humanos Por causa do seu brilho De sua beleza e do seu valor São as pedras preciosas Para descrever a beleza de Deus Os escritores, amados, do livro sagrado Utilizaram pedras preciosas Para retratar a beleza divina Moisés, meus amados Descreveu o trono móvel de Deus No monte Sinai Como uma obra de pedra de safira E como um parecer do céu Na sua claridade Está lá em Êxodo No capítulo 24, em verso 10 O profeta Ezequiel Da mesma forma Descreveu a beleza e a glória divina Referindo-se Uma semelhança de trono Como a de uma safira E de outras coisas Que lembrava metais preciosos Está lá no livro de Ezequiel Aleluia No capítulo 1, no verso 26 e 27, meus amados João descreve o aspecto Que Deus estava sentado Sob o trono como pedra de jáspio E de sardônica E o arco celeste estava ao redor Do trono Era semelhante A esmeralda E se encontra essa palavra No livro de Apocalipse No capítulo 4, verso 3 Aleluia Ao descrever o majestoso e belo aspecto Da glória de Deus O profeta Isaías diz O seu sequito enchia o templo Isaías, no capítulo 6 e verso 1 Meus queridos irmãos Aleluia Ao contemplar o Cristo glorificado João afirma que ele estava vestido Com uma veste comprida Singido pelo peito Com um cinto de ouro Está lá no Apocalipse No capítulo 1, verso 12 e 16 Ao descrever o rei glorioso O salmista afirma que ele É mais famoso dos filhos dos homens Salmo 45, no verso 2 E no salmo 27, verso 4 Davi se encanta com a beleza de Deus Em faz um pedido Uma coisa pediu o Senhor E a buscarei E que eu possa morar Na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar A formazura do Senhor E aprender no seu templo Aleluia Meus amados Para concluir essa mensagem Devemos adorar o Senhor Por sua grande beleza Por sua grande majestade E por sua santidade No livro de Salmos No capítulo 104, verso 1 e 2 É dito Que o Senhor é Magnificentismo Está vestido de glória e majestade Está coberto de luz Como a de uma veste Glória ao Deus Todo poderoso E magnificentismo Aleluia Assim meus amados irmãos Em Cristo Jesus Devemos adorar a Deus A beleza da sua santidade Amados Devemos Amados Virar nossos olhos Em direção ao céu E glorificar o nosso Deus Sim meus amados Na beleza da tua santidade Porque nosso Deus Meus amados Ele criou todas as coisas Criou esse mundo Nos criou Criou a natureza O ouro As pedras preciosas Tudo que há nesse planeta Nosso universo Tudo meu amado Vem na obra de Deus Então meus amados Não devemos adorar o homem Não devemos adorar Amados Aqueles meus amados Que não seja Que aquele que não seja Deus Sim meus amados Devemos somente glorificar Deus Eu gostaria de estar fazendo oração Neste momento meus amados E peço aos irmãos Que fecham seus olhos Senhor meu Deus Eterno Pai Deus de maravilha e glória Em nome do teu filho amado Senhor Nós te adoramos Na beleza da tua santidade Sim papai querido Porque o Senhor é o único Que é digno Pai de todo louvor De toda adoração Pai querido Deus amado Eu te agradeço Senhor Por esse dia maravilhoso Na tua presença Eu te agradeço Meu Deus e meu Pai Por permitir eu deitar E levantar Meu Pai Na tua presença Eu te agradeço Meu Deus e meu Pai Pelo ar que eu respiro Senhor Pelo meu caminhar Pelo meu andar Eu te agradeço Senhor meu Deus e meu Pai Pelos livramentos Senhor Sim papai Livramento do homem mau Sim meu Pai Da peste penenciosa Eu te agradeço Meu Deus e meu Pai Pelo livramento Senhor De todo inimigo Da minha alma Ah Pai querido Deus amado Eu te peço Pai Pela vida dos meus irmãos Meu Pai Que não está nos ouvindo agora Eu te peço Senhor meu Deus e meu Pai Que o Senhor Visite o Senhor O hospital Visite o Senhor Meu Deus e meu Pai As cadeias Visite o Senhor Meu Deus e meu Pai Aqueles que necessitam de Ti Eu te peço Senhor meu Deus e meu Pai Que o Senhor venha mudar Essa história Que o Senhor venha mudar Esse quadro Sim meu Deus e meu Pai Esse homem que clamou Essa mulher que clamou O Senhor Nesse dia de hoje Esperando uma resposta Do Senhor Eu creio meu Deus e meu Pai Que no final dessa noite Ó Pai Esse homem Essa mulher Vai receber Em nome de Jesus Sim Em nome de Jesus Assim meus amados Queridos irmãos Eu peço a você Continua buscando a Deus E acreditando Somente em Deus Em nome de Jesus Amado O homem não pode mudar A sua situação Sim meus amados Se o médico falou Se o médico falou que já não tem mais jeito E Deus tem Se é seu amigo Sua amiga Se os parentes viraram as costas pra você Eu quero te falar que Deus não vira meu amado Deus cuida de você Mas Deus quer que você depende dele Glorifica somente a ele Amém Amado Compartilha esse vídeo Deixa o seu like Inscreva-se no nosso canal Passa essa mensagem Pra alguém que está precisando Eu creio amado Se Deus falou no seu coração Através dessa oração Através desse vídeo Vai estar falando também Que em ouvir Da sua família Em nome de Jesus Amém Amém